Tudo bem? Bem, aqui eu vou falar sobre o seguinte Frenk Frenk vs Impostor Otimizado Banco Fix que chegou O link tá na descrição, tá? Não é mais troll KKK Mas por favor, joga esse troço, tá? Sendo que, eu sei que eu não fiz Mas não fiquem bravos comigo, caso que eu não coloquei o crédito na descrição Vou por causa que Que... Eu não sei explicar, mas é... É isso aí, tá? Por causa que... Não sei, os créditos vão estar vindo agora E os créditos é o Mario Master Então, o Mario Master Assiste esse vídeo, tá? Pra você saber os créditos e não ficar me culpando, pelo amor de Deus Mas... Por favor, por favor, por favor mesmo É sério Assiste esse vídeo e no final Se alguém me culpar por causa que Eu, eu tô culpando um negócio de alguém, cara Porque já aconteceu comigo com o Fazal Kobe Simplesmente, ok? Mas... É só isso mesmo O link tá na descrição E é isso É... Não sei se vocês viram não, mas... Eu sou o Bukatinho Até mais Fui Aqui é o Red Adeus